Nossos vídeos tem caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. Certamente o pedido de casamento é um dos momentos mais importantes da vida de um casal. Mas o que fazer quando um momento como esse que era pra ser feliz termina numa grande tragédia? Hoje eu vou te contar uma notícia real que aconteceu na Bulgária de um casal de namorados que infelizmente tiveram um fim trágico por conta disso. Mas pra isso eu preciso que tu ative o sininho em todas as notificações, deixe teu like e compartilhe esse vídeo comigo. Pessoal, é o seguinte, o cenário é esse, você namora com uma pessoa e todos os dias vocês saem de casa pra realizar uma trilha em uma região montanhosa próxima à residência de vocês. O local fica a cerca de 5 a 10 minutos de cá. Vocês então todo dia de manhã acordam cedo, fazem essa mesma rotina juntos. Só que um dia você tem uma ideia interessante. Você resolve que vai pedir aquela pessoa amada em casamento. Então você vai lá, como se nada estivesse acontecendo, pega ela na casa, vão pro local da trilha, iniciam a trilha e começam a escalar as montanhas como vocês sempre fazem. Mas de repente algo foge da rotina. Você tinha no bolso escondido uma caixa com duas alianças. Você se ajoelha perante ela e mostra essas alianças. Naturalmente ela toma um susto porque não estava esperando. Depois fica altamente eufórica e feliz. Começa a dançar, mas é aí que vem o perigo, pessoal. Eu não te contei, mas você tinha tido a ideia de perder esse pedido no cume de uma das montanhas que você sempre escalava. E é aí que vem o problema. Ela ficou muito eufórica, começou a dançar, ficou feliz da vida. E não reparou alguns pedregulhos atrás dela. Durante a dança acabou tropeçando nesses pedregulhos. Caiu de uma altura de quase 19 metros. E é claro que em uma região montanhosa ela caiu em cima de rochas. E essas rochas destruíram o corpo dela. Ela ainda faleceu no local devido a gravidade das lesões. O rapaz ficou completamente abalado. Ele chegou a ser intimado pela polícia porque o local onde eles estavam não era munido por câmera de segurança. Então ele deu a versão dele. A polícia aceitou a versão pois ele apresentou as alianças, apresentou a nota fiscal. Ou seja, realmente a história dele era aquela. E a polícia caracterizou o caso como um acidente. Um acidente terrível após um pedido de casamento frustrado. Pessoal, o que você acha de uma notícia como essa? Você acha que realmente foi isso que aconteceu? Ou você acha que foi um acidente meio suspeito? Quero saber a tua opinião aí embaixo. Eu particularmente acho que foi isso que aconteceu mesmo. Porque a própria polícia encerrou o caso e arquivou dando a entender que foi sim um acidente trágico que aconteceu com ele. É claro que não é todo dia que você vê nas notícias, manchetes de pessoas que perdem as vidas após cair de um penhasco. Quando estavam sendo pedidos por casamento. Mas era um fato que eles sempre faziam. Era uma rotina que eles sempre tinham. Ele quis quebrar a rotina surpreendendo ela com as alianças. Ela ficou muito eufórica. Acabou começando a dançar. Tropeçou nessas pedras. E caiu dessa altura de 19 metros em cima de um monte de rochas. E a gente sabe que a queda em si nem foi tão alta. 19 metros. Porque dá pra você sobrevê em algumas circunstâncias específicas. É como se uma pessoa caísse do quarto ou quinto andar de um prédio. O problema é que ela caiu exatamente só em cima de rochas. E aí o impacto gerou vários poletraumatismos. Ossos quebrados. Órgãos vitais afetados. E ela faleceu no local. Diz aí nos comentários de tua opinião que eu quero saber.